Salve, salve galera! Estamos chegando com mais futícias pra vocês, é isso mesmo, futebol com notícias! Pois é galera, o presidente do Atlético Mineiro dispara contra o Cruzeiro, a gente quer eles respirando por aparelhos, nesse caso aí galera, vale a rivalidade, hein? O atual mandatário do Galo disse que não veria graça em não contar mais com os rivais nas competições. Durante o bate-papo, o presidente do Galo comentou sobre a atual situação do Cruzeiro, ciente que os atuais gestores da Raposa estão dispostos a mudar este cenário, justamente por serem pessoas sérias e corretas. Posso falar com certeza que as pessoas que estão lá hoje são pessoas sérias, estão passando muitas dificuldades, mas são sérias, isso a gente tem que falar. Eu não posso falar dos que estavam lá, porque eu não conhecia, as que estão lá agora eu conheço e posso dizer que são sérias. Na conversa, Sete Câmara apontou alguns detalhes que para ele fizeram com que o Cruzeiro caminhasse para uma forte crise. Um dos fatores foi a folha salarial. Recordando, ele disse que chegou época que o Clube Mineiro tinha 16 milhões de reais só de gastos com atletas. Levando em consideração a rivalidade e o bom humor, Sete Câmara ainda disse que não torce para que o Cruzeiro acabe ou desapareça, afinal, é responsável por protagonizar um dos maiores clássicos do Brasil com o Galo. Para que o futebol tenha graça, ele acredita que os clássicos devem acontecer obrigatoriamente. Como atleticano, eu quero que o Cruzeiro se exploda, mas é claro, são nossos rivais tradicionais. Com toda a sinceridade, tem gente que fala, quero que o Cruzeiro desapareça. Em tons descontraídos, ele ainda diz que o seu maior gosto é continuar vendo os rivais respirando por aparelhos. Assim, tudo seguirá nas mil maravilhas para ele e os amantes do Atlético Mineiro. A gente quer eles ali, naquela situação, na corda bamba. A gente quer eles vivos, respirando por aparelhos. Finalizou o dirigente com risos e gargalhadas. É isso aí, galera. Essa é a notícia. Pois é, fiquem ligados. Segunda-feira, dia 18, tem live com Afonso Alberto, entrevistando o Sete Câmara. Isso mesmo, live com o presidente do Galo. Em pauta, o Atlético Mineiro, é claro. Mas sem deixar de falar dessa cutucada ao Cruzeiro. Um abraço e até lá. Tchau. 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 Tchau.